E aí galera do Promo, e aí galera do meu canal, só que tem mais um vídeozão pra vocês aí, galera, me desculpa aí porque eu não tenho bolotado o vídeo mais aí pra vocês aí, mas eu tô colocando aí ó, promando uma festa da moto, olha como tá show, olha mano, tá show. Nossa, tá cromadinho pra caramba, essa festinha aqui ó, essa é cromação caseira, preta, lixa, espasta e já era, moleque, olha o momento que tá show, 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 tá show. E aí 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 E aí